Apoiar estudantes em mobilidade, os jovens que acabaram de integrar o mercado de trabalho, a desenvolverem e melhorarem as suas competências linguísticas, são os objetivos do CMCE, projeto financiado pela Comissão Europeia e que sucede ao CMC Project, levado a cabo no âmbito do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. Uma iniciativa que desta feita é coordenada pela Universidade da Calabria, em Itália, e que conta com as parcerias locais do Instituto Politécnico de Castalbaranco, em Portugal, e de outras quatro instituições, em Espanha, Reino Unido, Jováquia e Polónia. Os estudantes crescem, deixam a Universidade, entram no mercado de trabalho e precisam de desenvolver outro tipo de capacidades. Em toda a Europa existe uma grande lacuna de competências linguísticas nas empresas e nós queremos fornecer materiais que possam dar uma resposta a isso, materiais que se focam em tópicos no setor económico, político ou social. A ideia é criar um site a que qualquer pessoa terá acesso, portanto é de acesso livre, em que são criados alguns módulos de material didático, que poderá ser utilizada autonomamente por qualquer pessoa, ou poderá ser um complemento a um curso lecionado especificamente para funcionários de uma empresa. São atividades online e presenciais em seis línguas, viradas para as necessidades linguísticas das empresas, numa plataforma que inclui um fórum onde o moderador irá responder às questões colocadas pelos utilizadores. Conteúdos que pretendem ajudar os cidadãos europeus a dominarem línguas estrangeiras, uma vantagem que é cada vez mais uma ferramenta essencial no mercado de trabalho alargado. Nós, os europeus, estamos conscientes de que precisamos de aprender não apenas uma segunda língua, mas mesmo uma terceira. Precisamos de nos libertar, pouco a pouco, da típica preguiça linguística que muitos dos europeus ainda têm. Uma conformidade que parece estender-se a Portugal, tendo em conta os resultados preliminares do inquérito feito a quase cinco centenas de pequenas e médias empresas do distrito de Castalbranco. E ao contrário de outros países, por cá as línguas não são ainda encaradas como um fator adicional de competitividade. Muitas delas, das empresas contactadas, acabaram por não responder ao nosso questionário, o que poderá significar que algumas delas ainda não sentem realmente essa necessidade da utilização de línguas estrangeiras na sua atividade. As empresas terão consciência dessa necessidade, o que não quer dizer que depois na prática algumas, sobretudo as mais pequenas, tenham os meios e as possibilidades de implementar essas ferramentas. Nos cursos de idiomas, o inglês técnico ganha terreno, deixando-o para trás de línguas minoritárias ou de peso, como o castelhano e o francês. E é aqui que entram os esportes multimédia, mais apelativos que as tradicionais gramáticas ou dicionários, e que poderão ajudar todos aqueles que desejem melhorar as suas competências linguísticas. É uma boa ferramenta para também que nós aprendemos outras línguas, cada vez mais com o mundo globalizado, como está hoje. Nós temos de saber falar, não básico, só o inglês, já temos de aprender outras línguas, já acho que uma delas seria o chinês. Vai sempre ajudar e como é uma coisa que podemos aceder na internet, estamos em casa, é fácil. Consoante o nível de aprendizagem da língua que a pessoa tenha, escolhe a língua que quer e acede ao site. Por exemplo, estou a fazer algum trabalho e preciso de traduzir alguma palavra, alguma coisa, vou à internet e não vou ao dicionário. Exemplos das novas formas de aprendizagem numa Europa marcada pela diversidade cultural.